O final da Copa Alterosa sub-13, agora foi em Três Pontas, põe no ar. A disputa foi entre o Três Pontas Academy e o Athletic Clube. Os dois já são veteranos do campeonato. O Tobias joga como goleiro no Três Pontas e diz confiar no time. A gente está treinando há muito tempo, preparando muito para isso, mais de meses. Aí agora chegou a tão esperada final, né? Vamos com tudo e se Deus quiser a gente vai ganhar. No lado do Athletic, a confiança também é grande. Sim, nós nos preparamos muito para estar aqui hoje. A gente vem de muitos campeonatos. Vamos tentar buscar a vitória aqui hoje, nós nos preparamos realmente muito. Bola em quadra, apito do juiz e o jogo rolou. A torcida marcou presença. A final do sub-13 é importante e alimenta sonhos. É uma grande honra, os meninos estão correndo atrás do sonho deles e é uma realização para eles mesmo. É o crescimento e a socialização também. Eu acho que é muito interessante e o jogo está muito emocionante, gente. Vamos assistir. E no final da partida, quem levou a melhor foi o Athletic. Por 2 a 0, em cima do Três Pontas Academy. A importância é a integração, o esporte, a prática esportiva e queiram ou queiram, são o nosso futuro aí da Copa Alterosa de futsal adulto nos próximos anos, representando as cidades, as associações e as agrameações esportivas de todo o sul de Minas. Bacana demais, está aí legal lá em Três Pontas. A Yasmin foi lá e fez essa matéria mostrando para o pessoal como foi lá o futebol. Parabéns Yasmin, matéria bacana demais. Você vai vendo aqui no Alterosa Alerta. Olha só, a moçada jogando futebol, bacana, né? Esses meninos, esses meninos, isso que tem que ser feito, colocar a criançada, o jovem para praticar esporte.